Por quê? Porque nós estamos votando o projeto de lei Escola Sem Partido. O que é o projeto de lei Escola Sem Partido? Eu quero ler rapidamente aqui qual que é o objetivo desse projeto. É fazer com que o professor, ele não se aproveite da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais ou político-partidário. Por quê? Porque o professor está ali e ele muitas vezes, o que ele faz? Ele é um militante. Nós não concordamos nem que seja militante de direita nem de esquerda. Nem evangélico também. Não, inclusive aqui está. É claro que se respeita às escolas confessionais. Sim, é diferente da escola pública. Isso, e quando a pessoa ingressa numa escola confessional, ela já sabe que ali tem um viés religioso. Ok, só que o que nós temos visto é que muitos professores, eles querem aproveitar dessa audiência cativa para impor a sua ideologia, o seu pensamento. E a criança, o jovem, ele está ainda em formação. Pior do que isso também, e aqui também no projeto fala sobre isso, é a questão de se utilizar, aqui ó, aplicação e postulados de teoria ou ideologia de gênero. Porque muitas vezes nós tivemos, há pouco tempo atrás, um embate com a Secretaria de Educação, porque queria se colocar em toda a rede municipal. Quando eu falo da rede municipal, nós estamos falando de crianças de zero a 16 anos, porque vai de creche até o nono ano. Então, discussões sobre identidade de gênero, decisões sobre sexualidade e identidade de gênero para crianças de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. E não é aula de ciências, não. Não, são temas transversais, ou seja, você vai ter que utilizar isso dentro de todo o contexto. Nós não somos contra a pessoa ser um militante, mas só que ele não pode aproveitar da audiência cativa dos alunos para isso. Que faça o seu blog, que faça o seu canal no YouTube, que vá na imprensa, mas ele não pode fazer isso. Então, a gente vê situações como, por exemplo, acabou de acontecer no Colégio Loyola. O que aconteceu no Colégio Loyola? Nós estamos falando de Belo Horizonte, só para quem é de fora, o Irlan é vereador em Belo Horizonte, ele faz parte da bancada cristã, que é a maioria na casa. E está sendo barrado o projeto, a partir de esquerda. E o Colégio Loyola é um colégio jesuíta importantíssimo aqui em Belo Horizonte, histórico em Belo Horizonte. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, um professor, dando uma prova, ele utilizou um texto do Gregório do Vivier, que é um opositor do governo atual. E esse texto, ele estava criticando o governo o tempo todo. As perguntas referentes ao texto não tinham a ver com interpretação de texto, mas é uma forma de militar. É uma forma de fazer com que aquele pensamento seja o pensamento da maioria. Então, no projeto Escola Sem Partido, por exemplo, os princípios são liberdade de aprender e de ensinar, liberdade de consciência e de crença dos estudantes, pluralismo de ideia, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos, que está assegurado pela Convenção Americana dos Direitos Humanos. Por que o pessoal da esquerda está falando que é mordaça? Todos estão dizendo assim, a lei da mordaça. Porque eles entendem que devem militar dentro da escola. E o que eles estão fazendo, na verdade, não é discutir o projeto. Eles estão obstruindo a discussão do projeto. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 200 requerimentos. É só para travar a pauta? Só para travar. E por conta disso, nós estamos 11 dias parados em nenhum projeto. Hoje, nós teremos a continuidade, nós temos sessões ordinárias até segunda. Se não se resolver até segunda, vamos começar as extraordinárias até se resolver. Detalhe, nós estamos falando apenas do primeiro turno. Nós ainda temos o segundo turno. Ô, Ilan, o que eu fico pensando assim, um militante, alguém que está defendendo ou está criticando a escola sem partido, ele vai aceitar, suponhamos que ele tem um filho, né? E aí eu fico pensando, como é que eles vão ter filho também? Mas tudo bem. Aí está o filho dele na escola pública. Aí eu sou professor da escola pública. Ele começa a falar de Jesus Cristo, a pregar a Bíblia. Ele vai gostar? Claro que não. Claro que não. Ele concorda com o projeto. Exatamente. Ele concorda que na escola pública a criança não pode ser influenciada. E eu estou falando aqui, eu sou pastor, sou evangélico, mas eu não tenho direito. Se eu dou uma aula de biologia, de história, sei lá o que for. Você é professor, Cássio. Você já fez isso nas suas aulas? Conscientemente, espero que não. Porque tem isso. Claro. Eu me policio o tempo inteiro. Isso. Por quê? Porque, gente, também tem isso, viu, Ilan? A nossa isenção, ela tem que ser vigiada o tempo inteiro. Porque, queira ou não, você dando aula, você mostra o seu lado. Por exemplo, eu trabalho hoje com adultos. Eu já esclareço no curso de direito. Eu já esclareço. Vocês vão ver aqui na minha aula que a minha posição é conservadora. Agora, quando eu tenho que dar o marxismo, eu tento explicar o marxismo. E eles estão ouvindo o marxismo de alguém que já foi marxista. Mas hoje não é. Agora, pensa em uma criança. Pois é. A criança vai acreditar piamente em mim. Exatamente. Então, esse tipo de militância, esse tipo de situação, por que eles não querem? Porque hoje, eles têm praticamente a hegemonia da educação. Não, foi falado hoje, você ouviu na rádio? Ah, não. É, porque 80% das escolas municipais estão paradas. Eu fico pensando, gente, peraí. O tanto de professor que eu conheço da rede pública municipal que não, que concorda com a escola sem partido. Você acha que eles aderiram a isso aí? Claro que não. E isso tudo, só para concluir essa parte, isso tudo por quê? Porque nós estamos tendo sessões tumultuadas com professores e alunos, entre aspas, que estão lá para agredir os vereadores, para agredir a presidência da casa, para gritar palavras de ordem contra os vereadores. Isso não é democracia. A presidente solicitou por várias vezes que isso cessasse. Como não aconteceu, ela pediu para esvaziar as galerias. Ela não disse que vai ficar só o lado da direita. Ela disse que era para tirar todos. E eles não aceitaram. E aí, a polícia, a guarda municipal teve que intervir. Mas é o modo desoperante. Eu fico vendo, desde o Senado, a esquerda age assim. Lembra aquelas senadoras lá na bancada? Sim. Elas chegavam antes. Pegavam a bancada frente para ficar gritando, para não deixar que a discussão fosse no nível de ideias. Exatamente. É isso que a gente quer, discutir ideias. Mas só que eles não permitem isso. É, esse argumento, eu queria ver alguém falar assim comigo. Não, se eu for falar a liberdade de expressão, você deixaria evangelizar seu final? Ele não vai deixar. Não. E outra coisa, Carlos. Ele está com razão. E o problema também são as falácias, né? Por exemplo, você está lá discutindo os requerimentos. E aí, eles fazem um requerimento, por exemplo, vou dar um exemplo. Votação nominal. O que é votação nominal? Que a pessoa demonstra em que ela está votando. E aí, começa a falar. Porque é um absurdo que vocês têm que falar e não sei o quê. Só que eles não estão falando do projeto. Eles estão falando do requerimento. E se aprovar o requerimento, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter mais discussão e mais tempo, dinheiro do contribuinte que está sendo utilizado ali. Porque nós estamos ali, poderíamos estar votando diversas outras coisas para a cidade. Mas a Câmara está paralisada por conta de um único projeto que a esquerda não permite o diálogo. Mas nós estamos vencendo, faltam poucos requerimentos. Talvez hoje a gente consiga acabar com os requerimentos. E segunda-feira, a gente vota o projeto. É em primeiro turno. Meu Deus. E, Vicar, e o empurra-empurra, teve mesmo? Teve. Entre vereadores? O que aconteceu? O vereador Matheus Simões, ele iria falar ao microfone, ele foi impedido pela vereadora Bela Gonçalves do PSOL e o vereador Gilson Reis do PCdoB, com o dedo em riste, veio falando para ele que ele não poderia agredir uma mulher, fato que não aconteceu. E aí ele deu um empurrão no vereador Matheus. Aí ele empurrou primeiro? Ele empurrou primeiro. E o Matheus disse, olha, não encoste em mim. Quando ele fez isso, o que eu presenciei, porque ele estava do lado, é que o vereador Gilson Reis jogou o seu corpo para trás. Mas é o momento Neymar. E deu como se fosse uma cabalhota. É o momento Neymar também, mas aprende com o Neymar. Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.